As coisas que acontecem neste mundo Tem deixado nossos corações magoados O povo só anda de mal a pior O mundo está cada vez pior Cada vez pior As crianças já perderam a inocência E os homens não sabem mais o que fazer Mas tudo nos mostra que é A volta do Senhor que vai acontecer Se prepare, ó igreja amada Pra subir no arrebatamento Porque o noivo em breve vem Se prepare, ó igreja amada Pra subir no arrebatamento Porque o noivo em breve vem As coisas que acontecem neste mundo Este mundo de grande terror Mas vai acontecer o verdadeiro O verdadeiro terror Para todos conhecerem E as igrejas que hoje estão vazias Vão encher naquele dia Quando Jesus Cristo arrebatar Aqueles que estavam preparados Nunca mais irão sofrer Nunca mais irão sofrer Aquelas perseguições Se prepare, ó igreja amada Se prepare, ó igreja amada Pra subir no arrebatamento Porque o noivo em breve vem Se prepare, ó igreja amada Pra subir no arrebatamento Porque o noivo em breve vem Se prepare, ó igreja amada Pra subir no arrebatamento Porque o noivo em breve vem Se prepare, ó igreja amada Se prepare, ó igreja amada Pra subir no arrebatamento Porque o noivo em breve vem Porque o noivo em breve vem Porque o noivo em breve vem Amém